Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Me contem como é que vocês estão, gente. Bom, a gente não consegue ficar 100% feliz com o que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente não consegue ficar parceiro com essa situação aqui do Rio Grande do Sul. O que eu queria falar pra vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o apocalipse, tá? A Silvia Bravanel tá aqui na minha live, essa querida. Inclusive, gente, o marido dela lançou uma música que tá sendo um sucesso. Depois eu vou colocar uma fotinho com a música. É maravilhosa. Silvia, a filha do Silvio Santos, né? Um beijo, que bom que tu estás aqui na minha live. Maravilhosa. Gente, antes de nós começar a falar do Rio Grande do Sul, isso que eu passei no cabelo aqui, ó, essas milhares de cores, sarco-íris, não se preocupem que ele sai, tá? Não é tinta que agride o cabelo, ele não agride a saúde da gestante. Então, fiquem bem tranquilos, tá? Isso aqui é uma tinta que tu vai lavando e vai saindo. É como se fosse um... uma, como é que a gente fala? Uma pigmentação, tá? Nada vai atingir o meu filhinho, nada vai atingir nada. É uma tinta que depois passa e depois dá pra voltar no cabelo normal. É só pra mudar um pouco, né, gente? Você sabe que eu gosto de mudar. Pessoal, olha, assim, ó, eu queria falar pra vocês que as as coisas aqui no Rio Grande do Sul está péssimo. Está horrível, gente. Está, assim, ó, pavoroso, meu Deus, que tá no céu. A Alagoa... Bom, o Rio Grande do Sul, ele tá... Vocês lembram da previsão que eu fiz que... Vou fixar um pouquinho aqui a Silvia? Gente, olha só que maravilhosa. A filha do Silvio Santos na minha live, que honra. E, gente, depois eu vou postar a música maravilhosa do marido dela. Vocês vão amar. Amar de paixão, tá? Vou colocar nos stories pra vocês. Aproveitem e sigam aqui a Silvia, essa querida, também. E... Gente, vamos lá. Sabe quando tu fala do Rio Grande do Sul e o coração dói? E eu, grávida, a gente fica mais sentimental. Eu não dormi a noite inteira. Você sabe o que que é isso? Eu não preguei o meu olho. Eu rolei pra um lado, pro outro. Rolei de um lado pro outro. Por quê? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, gente, não é brincadeira, não, tá? Não é pouca coisa, não. É coisas que... Que eu previ. Aí eu queria que vocês lembrassem de dois vídeos que eu fiz. Que um deles falava sobre enchente, que iria vir a maior enchente. E hoje eu ouvi um comentário de uma querida, né? Uma amada, que dizia que nessa época sempre dá chuva. É? Todo ano dá esse tipo de enchente. Todo ano morrem milhares de pessoas na enchente soterrado, ó. Não sabia. Gente, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que começar a prestar atenção no que eu falo pra vocês. Vocês têm que começar a prestar atenção no que eu passo pra vocês. Gente, essa madrugada eu dobrei meu joelho, eu orei tanto e pedi tanto pra Deus. Que as coisas ruins elas não se dassem, que eu acho que Deus não aguenta mais me ouvir. Ontem, inclusive, na verdade era duas da manhã. Duas ou uma, o pessoal do grupo sabe, né? Eu tava postando coisa no grupo. Bota ali pra ti, meu amor. Eu tava postando coisa no grupo ali do espelho, espelho meu. Aí eu pensei, pronto, agora vou descansar um pouco, né? Vou tirar uma soneca e vou descansar, porque grávida, né, gente, de quase oito meses, não é fácil. Capaz, pensa que eu dormi, mas não dormi mesmo. E eu vi a visão, e eu vi a visão, isso e aquilo, isso e aquilo. E, assim, ó, acredito muito que Deus vai mudar esse enredo, só que tem vezes, gente, que a gente fica assustado. Porque, tipo assim, eu tô vendo coisas, coisas e coisas e coisas e coisas, mas não tô passando. E eu tô começando, assim, me apavorar. Só que eu não posso apavorar vocês, né? Porque vocês vão dizer assim, poxa, a médium está apavorada. Tu imagina nós, né? Como é que nós vamos ficar? Não dá. Então, eu queria falar algumas coisas sobre o Rio Grande do Sul aqui, bem importantes. Outras eu vou postar no grupo à noite, porque tem coisas que eu não posso falar aqui, porque o Instagram deu de derrubar meus vídeos, né? Como eu falei pra vocês, o sistema, ele não gosta de pessoas inteligentes. Ele gosta de... Me dá um travesseiro branco lá pra mãe, filho. Botar aqui em cima, faz saborzinha pra mamãe. Ó, o sistema, ele gosta de pessoas ignorantes, pessoas que não enxergam o que tá acontecendo. Nós vamos tirar mais uma vez, hoje ainda, para o Rio Grande do Sul e as cidades que estão ali dentro, né? Vou botar aqui, que vai ficar melhor pra mim. E, também, eu queria contar uma coisa pra vocês de um sonho que eu tive lá no grupo e que eu contei pras pessoas, pra minha amiga hoje, inclusive, que ela foi comigo e coloriu o cabelo, né? Ela também coloriu só pra nós sair um pouco do branquinho, né? Mas isso aqui desbota, tá? A gente não se alegre, porque isso aqui vai desbotar. Não é roxo, tá? Parece roxo, mas não é. Essa cor é... Como é que é o nome? Magenta. Uma coisa assim. Bom, vamos lá. Eu vou lá no grupo daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só printar aqui uma coisa. Peraí. Ah, só tirar um pouquinho aqui assim e eu vou colocar o número do pessoal pra... Pra mandar o comprovante. Pera só um minutinho, tá, gente? Peraí. Pronto, voltei aqui, fixei o número pra vocês mandar o comprovante, tá? Vamos lá. Então, assim... Hoje no grupo, eu quero contar pra vocês um sonho que eu tive com o Rio Grande do Sul. Eu não sei por que que eu falo nesse assunto e começo a chorar. E olha que eu sou ares. Eu não sou chorona. E eu queria falar sobre Paraná, tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Paraná, lá no grupo, pra que vocês... Pra que vocês saibam. E eu quero contar um segredo sobre a apocalipse lá dentro. Eu percebi que o Instagram, tá? Ele bane algumas coisas. Ontem eu coloquei... Sabe por que eu percebi isso? Ontem eu coloquei um vídeo, tá? Falando sobre o Rio Grande do Sul. Eu não me lembro o nome da cidade. Pois foram lá e derrubaram o meu vídeo. O meu vídeo não... Eu tentei repostar, 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 mas ele não foi repostado, tá? Então, assim... Neste grupo que tu vai entrar... Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Então, eu quero falar sobre... Hoje, lá no grupo, eu vou falar sobre o Rio Grande do Sul também, mas eu vou falar uma coisa que vai acontecer no Paraná. E que eu vou deixar vocês... É... A par. Sabe o que me deixa, assim... Perdida em meio a tudo isso? Que tem gente... Tem famoso, tem digital influencer que poderia usar as redes sociais pra ajudar e não estão ajudando. A voz grossa é do Telegram, lembra, gente? Não sei por que que fica assim. Não consigo entender. Querida, coloque as datas quando tu repostar. Ai, gente, sabe que isso também é uma coisa que enche o saco da gente. Ai, as pessoas não acreditam. Eu fiz um vídeo ano passado sobre essa enchente falando pra vocês e o pessoal me disse que era agora... Gente, meu cabelo tá colorido. Ele tá loiro, mas ele tá colorido. Tá com mechas. Mechas. Ele tá com mechas rosa e magenta. Esses vídeos não é de agora, gente. Pelo amor de Deus. E tu tem que perder tempo explicando, né, pra essas pessoas. Então, assim, ó. Eu vou colocar cinco coisas lá no grupo bem importante. Queria agradecer mais uma vez o pessoal que não está espalhando nada, né, do que tá lá. E... Eu queria contar um segredo pra vocês lá dentro hoje sobre os próximos acontecimentos, tá? Você sabe, estão usando teu nome para pedir dinheiro. Sim. Só que só cai nisso quem é burro, né, gente? Desculpa a palavra. Tem um monte de perfil fake que eu já falei que não é meu e as pessoas continuam caindo, né? Então, o que a gente pode fazer? Não tem o que fazer. Bom, eu tô dessolada. Dessolada. Eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu tô no chuveiro, eu choro. Eu venho, saio do chuveiro, eu choro. Porque eu não admito, e eu não sei se é por conta da minha personalidade ou o quê, que as pessoas duvidem de algo que eu avisei que poderia ser feito alguma coisa. O que poderia ser feito? Sei lá, gente. Sei lá. Daqui a pouco alguma pessoa que... Sério que visse e falasse, olha, eu acredito nessa vidente, vamos tomar as providências. Né? Mas não. As pessoas debocham. As pessoas, elas acham que tudo é fama, que tudo é dinheiro. O teu dinheiro tá valendo de alguma coisa agora? Não tá valendo, gente. Olha, o vento chegou a subir a... Olha, o dinheiro não vale de nada agora. Vocês entendem o que eu tô dizendo pra vocês? Então, assim, eu não tô chorando muito porque o José sente e eu acabei de vir da ecografia. Gente, o José é a coisa mais linda dessa terra. Ele é o amor. Eu só não posso postar porque tem gente malvada, né? Vocês sabem. Mas é aterrorizante. Se você pegar no Google e colocar notícias, tá? É horrível. Horrível. O Rio Grande do Sul tá em luto. O Rio Grande do Sul, ele tá acabado. Foi acabado. Foi uma das maiores enchentes que já teve, gente. Sabe? É terrível. É terrível a situação. Então, assim, eu quero pedir pra vocês, encarecidamente, observem. Observem cada passo. Observem o que tá acontecendo. Tentem entender, assim, ó. Que o meu canal aqui, ele é pra alertar e eu vou fazer evidência, sim. Só que o Rio Grande do Sul, hoje, ele tá pedindo socorro. E por que ele tá pedindo socorro? Porque, ó. Se tu me perguntar agora, Shai, mas o que que é isso? Isso é apocalipse? Isso é revolta da natureza? Eu já comentei com vocês que é o apocalipse, sim, que está chegando. Né? Que é o apocalipse, sim. Mas também, eu acredito fielmente que é a revolta da natureza também. Tá? Então, assim, pra que que tu... Ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Duas coisas, aliás. Pra que que tu precisa vir no... Pra que que tu precisa vir no Instagram de uma vidente e debulhar a vidente, achando que aquilo é mentira e não querendo escutar as coisas pra se proteger? Tem um... Tem uma historinha que diz, assim, ó. Que Deus, ele... Tipo, que tinha um homem. É uma história mais ou menos assim, né? Que tinha um homem se afogando, tá? E... E Deus, ele pediu pra ele. Mandou o marinheiro salvar, ele disse não. Ó, quem vai me salvar vai ser Jesus. Eu tô esperando Jesus. Tá, daí Deus deixou. Aí, Deus, ele mandou um pescador salvar esse homem. Ele disse não. Não, porque eu quero que Deus venha me salvar. E esse homem, ele morreu. E quando ele chegou no céu, ele pediu assim. Deus, Deus, o senhor não ia mandar alguém... Como que o senhor não me salvou? Tô entendendo. E aí, Deus falou pra ele assim, olha. Ó, meu filho, eu passei... Eu passei... Várias pessoas pra te ajudar. Só que você não quis. Eu passei... Várias pessoas, eu mandei enviados e tu não quis. E daí, o homem perguntou, Deus, mas tu... Daí tu vai deixar eu morrer? Tu morreu. Então, assim, não é bem assim essa história, mas moral da história. As pessoas querem o quê? Que eu desenhe aqui? Eu sei tudo o que vai acontecer. Se eu contar pra vocês aqui, é capaz de eu ir presa? É capaz de alguém aqui derechir, do Rio Grande do Fligar? Olha aqui, ó. Ó, faz favor. Tem como tu parada pra apavorar o povo? Só que eu vou contar... Tem um espírito que quer vir aqui falar. E eu vou deixar. Tá? Eu vou deixar. Então, vocês prestem atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Ah, mas... Não sei o quê. Hoje teve uma pessoa... Uma audaciosa de um ser humano. Que ele veio aqui me falar assim... Tu sabia que quem passa as videntes, as vidências pra ti, não é Deus? Eu falei, é. Quem que é, então? Hã? Quem que é? Quem que é que avisa pro povo se preparar com o alimento? Por quê? As pessoas que guardaram alimentos, elas têm hoje pra ajudar os desabrigados. Não tem? Claro que elas têm. Então, assim, gente. Tem um espírito que ele vai vir aqui falar com vocês. Tá? Eu quero que vocês coloquem um copo de água do lado. Outra coisa. Entrem no grupo, tá? De bônus, gente. Você ganha uma consulta. Como é que funciona? Tu precisa mandar o comprovante aqui pra esse número. Ele é um telegram. Entra no grupo. Que quando for meia-noite, eu vou colocar algo lá que vai te surpreender. Porém, gente. É de Paraná, principalmente, que eu vou falar. Um ocorrido. Vocês sabem. Vocês sabem que eu não erro. Então, por favor. Sigil naquele grupo como vocês estão se mantendo. Tá? Só que agora, eu vou falar. Eu vou me concentrar e vou chamar o meu mentor. Ai, mas eu não acredito. Então, sai da live, minha filha. O pessoal tá pedindo meu cabelo. Gente, esse cabelo aqui, essa tinta vai sair, tá? Vocês não se alegrem que logo o loiro volta. Olha, ela sai. Ela desbota. É uma tinta como se fosse pra cabelo de criança, sabe? Ele desbota. Tu vai lavando, ele vai desbotando, desbotando. Não é tintura. Não é pintura isso aqui, tá bom? É só um tonalizante. Depois ele sai. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, coloca o teu copo de água do lado. E nós vamos chamar o meu mentor, tá? Grávida não pode pintar cabelo. Qual a parte que tu não ouviu que eu acabei de falar que isso aqui não é tintura? Viu como vocês não prestam atenção nas coisas? Vocês não prestam atenção nas coisas, né, gente? Vamos lá. Vou chamar o meu mentor, tá? E você faz o favor pra tia? Pega um copo de água ali no banheiro. Sim, acho que tem um copo. Vê se tem um copo ou se não. Deixa depois, tia. Vamos lá. Lembrando que as coisas que eu não puder falar aqui, tá? Eu vou falar no grupo à noite. Entrem nesse grupo. É muito... Gente, eu digo que esse grupo é um kit de sobrevivência. Pode encher. Isso lava bem? Sim, pode encher lá fora. Lava bem. Então, assim... Vamos lá. Antes de começar, vou esperar vocês pegarem o copo com água. E eu quero muito que vocês... Entrem no grupo, tá? Onde está o link? O link está lá em cima. E eu tô fazendo assim, ó, com o dedo. Nem é bumerangue, mas eu tô parecendo a... Eu tô parecendo aquela Lady Gaga que não sabia fazer bumerangue e fez um. Então, é só você clicar lá. Obrigada, meu anjo. A tia já mandou trazer o pastel de vocês dois, tá? Aqui o copo de água. O copo de água, eu quero que depois vocês podem tomar, tá? Porque como vai vir o mentor, então não tem perigo nenhum. O pessoal que entrar no grupo vai se horrorizar com o que eu vou falar. Vai se horrorizar e... Meu Deus. Gente, me desculpa. Vocês não me caceteem. Desculpa a palavra, mas como é que consegue ter show da Madonna com tudo que tá acontecendo? Gente, eu não queria ser chata e nem bregue, nem... Como é que eu posso dizer? Nem chata. Mas como é que pode, gente? Como que conseguem... Como? Meu Deus, que tá no céu. O mundo desabando, gente. Não tem? Meu Deus, que tá no céu. Jair, qual o valor do grupo? Esse grupo, tá? É só você clicar aqui. Tu entra dentro dele. E além de tudo, tu ganha uma consulta. Gente, vocês concordam comigo com o que eu tô falando? Ou será que eu tô falando merda aqui? Eu não consigo, gente. Não sei. Porque, tipo assim... Eu sei. Eu sei que tem fãs enlouquecidos. Eu sei disso. Mas vocês também conseguem entender... Que esse dinheiro poderia ajudar o nosso Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Eu não sei, gente. Eu não sei. Ou por que que esse show da Madonna tá acontecendo? Me perdoem. Gente, sério, me perdoem mesmo. Eu peço perdão porque, assim... Eu sei que tem gente que vai dizendo... Meu Deus, não tem nada a ver uma coisa... Mas tem, gente. Bom, eu vou pedir... Vocês não reparem que tem um barulho lá embaixo. Que é de um negócio que tá pitando lá. Que tem que arrumar. Então, ele vai ficar pitando. Eu vou me ajeitar aqui. Nós vamos falar com o meu mentor um pouquinho. Lembrando que as previsões mais sérias eu vou passar no grupo. Que é só clicar no link que está lá. Eu escrevi bem certo. Clica no link. Tá? Empurra rapidinho esse banquinho aqui um pouco, meu anjo. Faz um favorzinho. Só um pouquinho. Eu vou... Pode empurrar mais? Não está aparecendo. É porque eu acho que eu estou em live. Aí, tá bom. É porque eu estou em live, gente. Por isso que eu acho que o link não aparece. Mas entrem lá, tá? Porque a meia-noite vocês vão ter uma surpresa. O show é grátis. Grátis, minha filha. Da onde que vocês tiram essas coisas? Da onde que é grátis, gente? É grátis pra vocês. Mas alguém vai pagar a mulher, gente. E da onde que... Da onde que eles tiram dinheiro, criaturas de Deus? Ai, gente. Desculpa. Desculpa. Gente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chocada com essa previsão que eu vi. Meu Deus. Presta atenção na previsão que eu vi. Meu Deus do céu. Gente, eu vi uma previsão agora que eu tô... Até eu tô chocada. Bom, eu vou colocar lá no grupo uma previsão sobre essa trend que estão fazendo. Indiana. Vocês já viram? Não sei o quê, não sei o quê. E você puxa ali, você bota ali. Vocês já viram essa trend? Meu Deus. Me veio uma coisa na cabeça agora que vocês não têm noção. Sangue de Cristo que te repreenda. Ainda bem que... Só quero que... Antes de eu... Porque eu vou colocar lá no grupo essa previsão, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Presta atenção. Essa música sai da cabeça de vocês? Essa música sai da cabeça de vocês? Hã? Presta atenção. Eu vou colocar um vídeo. Tá? Eu não vou colocar áudio, não. Lá no grupo. Eu vou colocar um vídeo. Vocês podem lançar. Vocês podem lançar. Essa eu libero vocês. Vocês podem colocar no TikTok. Vocês podem colocar onde vocês quiserem. Porque eu vou lá. Mas, primeiro amor, eu vou dar notícia pra vocês. Do que tem por... Meu Deus, eu tô horrorizada. O que tem por trás dessa trend, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Pelo amor que tá no céu. Meu Deus, socorro. Tá amarrado. Em nome do Senhor Jesus. Eu só digo uma coisa. Eu vou contar o que tem nessa trend. Qual o intuito dessa trend. E... Presta atenção. É pra tirar o foco de vocês, tá? É pra tirar o foquinho de vocês. Quando eu digo pra vocês que... Gente... Vocês não acham estranho? Do nada isso aí viralizar? Uma coisa que não tem nada a ver? Uma coisa que viralizou e que teve 200 milhões de visualizações? Ah, para, né, gente? Vai enganar outro? Ansiosa pra descobrir no grupo. Eu vou contar pra vocês em vídeo. Em vídeo. Tá? Eu acho que eu vou desligar a live. Eu vou fazer o vídeo. Eu vou mandar minha secretária já colocar lá no grupo. Tá? Me dão só um segundinho. Um segundo, tá? Porque você só faz previsões para o grupo e não. Mas é que, Deusa, eu faço previsão aqui também. Mas tem coisas que eu posso ser cancelada. Entenda. Vocês não sabem. Eu já coloquei o motivo lá no grupo. Por que eu tô fazendo lá. E as pessoas sabem. Então, eu já volto aí. Eu vou fazer o vídeo. Vou mandar minha secretária postar. E já volto aqui. Fique aí que tem a... Eu vou falar com o meu mentor, hein? Fique aí. Eu já volto.